Tem sete processos, 48.500, 128.2016, 34 e 44.52, 2015, 41. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta referente à quarta revisão tarifária periódica da empresa elétrica Bragantina SA, a partir de 10 de maio de 2016, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2017 a 2021. Diretor relator, doutor José Jorosa. O contrato de concessão número 12, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Bragantina, estabelece a data do dia 10 de maio para a realização da quarta revisão tarifária periódica constitucionária. E as metodologias aplicáveis à quarta revisão tarifária são definidas nos módulos 2 e 7 do PRORETE, que é trato do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. E já contempla as alterações do módulo 2, aprovadas por meio da resolução 660. Em 5 de maio, foi emitida a resolução homologatória 1887, homologando o reajuste tarifário anual da Bragantina, que resultou a um efeito médio de negativo, de menos 0,23%. E no dia 15 de janeiro de 2016, a proposta preliminar de revisão tarifária foi encaminhada à Bragantina e ao seu conselho de consumidores. A concessionária também participou de reunião na sede dessa agenda no dia 21 de janeiro para apresentação de planilho de cálculo de revisão com os dados disponíveis até a data. A reunião com os representantes do Conselho Consumidor foi agendada para o dia 27 de janeiro, porém, esses não puderam comparecer. A SRD, por meio de nota técnica nº 7, apresentou a proposta para fixação dos limites de indicadores DEC-FEC dos conjuntos das unidades consumidoras da Bragantina, para o período de 2017 a 2021. Já as informações relativas ao cálculo das perdas DEC-regulatórias foram informadas por SRD por meio do memorando nº 47. E quanto à base de remuneração, os valores foram informados pela SFF por meio do memorando 047-16. E por fim, a SGT, mediante nota técnica nº 31, está encaminhando à diretoria colegiada a proposta de revisão tarifária da Bragantina. É o relatório, a Procuradoria já se manifestou. Então, essa revisão tarifária, que compreende o cálculo do reposicionamento tarifário, do fator X e da nova estrutura tarifária. Quanto ao reposicionamento tarifário calculado para a Bragantina, conduz a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 0,42%, sendo de 0,74% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 0,2% em média para o consumidor conectado em baixa tensão. E aí tem a tabela 1, que mostra esse efeito médio. Quanto a esse efeito médio de 0,42%, decorre principalmente do reposicionamento dos itens do custo da parcela A e B, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário e também da retirada dos processos financeiros fixados na RTE de 2015. E por fim, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que vigorarão até a dada presente revisão. A atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para um efeito médio de menos 1,66%. E em relação à atualização desses componentes financeiros, apurado no atual processo tarifário da Bragantina para compensar nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram para um aumento tarifário de 4,16%, sendo negativo de 4,63%, decorrendo a retirada do componente financeiro fixado na RTE de 2015 e de 8,79% positivo, referente aos demais financeiros. E já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior representa uma redução de menos 2,08% na atual revisão. Desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido por consumidores de 0,42% representa a conjugação dos momentos tarifários acima desexplicitado. E o gráfico 1 apresenta os principais itens que contribuíram para o efeito médio. Então aqui nós temos quais são esses efeitos positivos e negativos. E quanto a esse reposicionamento tarifário, que consiste da redefinição das tarifas no nível compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes e com a remuneração dos investimentos prudentes. A tabela 2 apresenta os itens de custos reconhecidos nas tarifas com avaliação entre os valores atuais e os estabelecidos na revisão. A contribuição de cada item para o efeito médio calculado e a participação de cada valor na composição da receita da concessionária. Então aí nós temos essa tabela, que no caso a parcela A compreende os custos relacionados dos encargos setoriais definidos em realização específica, as atividades de transmissão e as de geração de energia elétrica, inclusive a geração própria. E nessa parcela sobressai a redução dos custos com encargos setoriais, que impactou negativamente o reposicionamento tarifário em menos 1,65%. E desde encargo destaca-se principalmente a elevação da previsão dos gastos com encargo de energia de reserva, em virtude do início do período de suprimento do 15º leilão de energia de reserva. Destaque-se ainda a cota da CDE a uso, paga por todos os agentes que atendem os consumidores finais cativos e livres no sistema interligado nacional, mediante encargo tarifário, incluindo tarifas de uso, sistema de distribuição e transmissão de energia elétrica. E essa cota é destinada ao custeio dos objetivos da CDE, previsto em seu orçamento anual, definido pelo Poder Executivo, conforme previsto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 13 da Lei 10.438, de 2002, com redação dada pela Lei 12.783, de 2013, que impactou a revisão da Bragantina em menos 4,71%, conforme bem disse o diretor André em seu comentário. A tabela 3, então, representa a variação da compra de energia entre o último reajuste tarifário e a atual revisão. E, nesse caso, o mix total dessa distribuidora, ele baixou de R$ 195,43 por MWh para R$ 186,33 por MWh, uma redução de quase 5% no valor da energia. Que, em relação à compra de energia, destaca-se o aumento do custo das usinas hidrelétricas em regime de alocação de cotas, de garantia física e potência, objeto do leilão número 1215, que, no último processo tarifário, teve seu preço de repasse em R$ 33,84 por MWh, sendo que, no atual processo, a cobertura tarifária econômica está em torno de R$ 60,00 por MWh, que reflete um preço teto resultante de receitas estabelecidas no edital referente à cada usina. E, observa-se ainda que, no quadro acima, o efeito da queda da tarifa de repasse da potência contratada em Itaipu, de R$ 38,04 para R$ 25,78 por MWh, e do término do CCR de ajuste, que possui o custo unitário superior ao custo médio da compra de energia da Bragantina. E, com relação às perdas na distribuição, abordagem adotada para definição das perdas não técnicas da comparação de desempenho da distribuidora em áreas de construção comparáveis. E esse ponto de partida é a trajetória de perda estabelecida, em regra geral, pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média de história dos últimos quatro anos se visa alcançar pela distribuidora. E o ponto de chegada da trajetória estabelecido comparando desempenho da distribuidora com outras distribuidoras que atuam na área tão ou mais complexa sobre o ponto de vista de combate a perdas não técnicas que têm desempenho melhor. E, no caso da Bragantina, propõe-se que seja adotado como ponto de partida média nos últimos quatro anos de 0,36% sobre o mercado de baixa tensão. E, no que se refere à meta do final do ciclo, propõe-se que seja mantido o mesmo percentual de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão, tendo em vista que Bragantina pratica o patamar de perdas não técnicas considerado baixo. Nesse caso, a metodologia não prevê estabelecimento de uma trajetória. E, no que tange às perdas técnicas, essas foram calculadas levando-se em consideração as características do sistema de distribuição da condicionária como ponto de injeção e consumo de energia elétrica e tipo de transformador. E o referencial de perdas técnicas é calculado como percentual de energia injetada. Quanto ao valor de perdas técnicas, calculado segundo o módulo C do PRODIS, foi informado pela SRD por meio do Memorando nº 47, num percentual de 5,02% sobre a energia injetada. Quanto à parcela B, cujos custos são administrados pela distribuidora e ao objeto no qual se opera a metodologia das revisões tarifárias e periódicas, essa parcela compreende os custos operacionais eficientes e o custo anual dos ativos. Desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B da condicionária foi de 36,6%, em decorrente da atualização dessa parcela dos custos de reajuda do IGPM, descontado o fator X e do crescimento acumulado no mercado desde a última revisão. E a metodologia de definição dos custos operacionais eficientes estabelece um método de comparação entre as condicionárias para definição no nível desses custos que serão reconhecidos nas tarifas. E a partir dessa análise, é estabelecido um intervalo de custos eficientes que serve de parâmetro para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário, que, no caso, dá para garantir na cobertura dos custos operacionais presentes nas tarifas, é maior do que o intervalo superior definido pelo método de comparação entre as distribuidoras. Como resultado, foi estabelecida uma trajetória de diminuição desses custos ao longo do ciclo, para que, ao final dos custos operacionais regulatórios, alcance o limite superior do intervalo. Como a aplicação da metodologia resultou em uma diminuição de custos operacionais da Bragantina de menos 2,39% ao ano, não foi necessário ajustar a meta para que a trajetória não excedesse o limite anual de 5% estabelecido no regulamento. Quanto ao custo anual dos ativos, que é formado pela remuneração do capital e pela Código de Reintegração Regulatória, a primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela Concessionária, e a segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados, e visa recompor os ativos a feto à prestação do serviço ao longo da vida útil. E a respeito da remuneração do capital, um aumento de 55% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou impacto nas tarifas em 2,05%. Essa situação é decorrente do efeito do aumento da base líquida, combinado com o aumento do OEC regulatório, com o início da remuneração das obrigações especiais. Referentemente à Código de Reintegração Regulatória, um aumento de 5,56% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, em função do aumento da base bruta, o que impactou na tarifa em 0,14%. E a tabela 4, resumo dos componentes financeiros, considerado na revisão tarifária da Bragantina. Desses, alguns financeiros considerados na atual etapa de cobertura da audiência pública, em especial da CVA em processamento e da sobrecontratação ou exposição de energia, foram informados pela própria Concessionária, e serão validados somente após a realização da audiência pública. Quanto aos componentes financeiros mais expressivos, considerados nessa proposta, se for o CVA em energia, previsão de sua contratação ou exposição de energia, e do financeiro de reversão da RTE, energia, CDE, uso e CDE, energia. Quanto à definição do fator X para os próximos reajustes, esse é composto de três, aliás, de dois itens, que é o ganho de produtividade, o PD e a trajetória de eficiência T. E esse componente T, que o objetivo é estimar os ganhos potenciais da distribuidora, foi um valor definido para essa revisão de 1,21. E o componente T, que tem o objetivo de estabelecer a trajetória de custos operacionais regulatórios, para esse caso, foi definido em 1,45. E outro, integrando do fator X, é o componente Q, que trata do ganho e almeja a incentivar as distribuidoras a investir na prestação de serviços de boa qualidade, e permitir que a qualidade de energia seja aderente às tarifas praticadas. Nesse caso, com a somatória, o fator X a ser considerado nos reajustes da Bragantina, até a próxima revisão tarifária, será de 2,66, que deverá ser somado ao componente Q, definido em cada processo de reajuste. E abaixo, nós temos o gráfico 4 e 5, que tratam da composição da receita com e sem tributos. No caso, com tributos, nós temos aí um custo da energia de 30,02, um custo da distribuição de 18,5 e de tributos de 27,6%. E, por fim, o gráfico 6 ilustra a evolução da tarifa B1 nos últimos 9 anos residencial, abaixo da variação do IGPM e IPCA no mesmo período. Então, ela se comporta bem parecida com o da Caioá, um pouquinho abaixo. E quanto aos limites para indicador DECFEC, esses cálculos do limite para essa concessionária, foi obtido a aplicação da nova metodologia de análise comparativa aprovada pela NEO em 2014. E o gráfico 7 é apresentado o histórico de apuração dos limites globais propósito da DECFEC para a Bragantina. Em relação aos limites globais propostos para o período de 2017 a 2021, a redução média anual de 2,73% do DECFEC e 5,67% do DECFEC. E percebe-se, né, que a empresa piorou o desempenho no último ano, tendo atingido em 2015 o pior valor desde 2006 do DECFEC. A piora verificada na Bragantina tem sido verificada também em outras empresas, como eu disse no voto anterior do antigo Grupo Rede adquirido pelo Grupo Energiza. E também causa preocupação como todas as outras. E nos gráficos 8 e 9 são apresentados os histogramas do limite de 2016 vigente e 2021 propostos no conjunto da Bragantina. Verifica-se que a proposta para 2021 reduz a distância entre os limites dos conjuntos da Bragantina, conduzindo a mais uniformização da continuidade prestada de distribuidor aos consumidores. Então, está aí os três gráficos, né, que mostram isso. E para avaliar a consistência do limite global da Bragantina, são comparados esses com os das distribuidoras com menos de um milhão de consumidores. Então, aqui é o mesmo gráfico do outro, ela está um pouco pior do que aquelas outras. Tanto no DEC como no FEC. E observe, então, estão aderentes, né, os DECFEC da Bragantina, estão aderentes à realidade da região, já o limite de FEC atualmente é o mais elevado entre as distribuidoras, comparável razão pela qual está sendo reduzido mais intensamente do que o DEC. E com respeito aos indicadores DICFIC e DEMIC e DRIK, a tabela 7 mostra os valores pagos e o número de compensações efetuadas pela Bragantina entre 2012 e 2015. E 2015, com o somente das compensações mensais e trimestrais. Ou seja, da mesma forma da Caioá, o valor subiu muito de compensação. Diante do exposto e do que conta dos processos em tela, o voto pela instalação de audiência pública no período de 24 de 2 a 28 de 3 de 2016, com a realização e reunião presencial na cidade de Bragança, Paulista, no dia 11 de 3 de 2016, visando obter subsídio e informações adicionais para aprimoramento da 4ª revisão tarifária da Bragantina e definição dos DEMIC e DECFIC dos conjuntos das unidades consumidoras e da distribuidora no período de 2017 a 2021. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública no período de 24 de fevereiro a 28 de março de 2016, com a realização de reunião presencial na cidade de Bragança, Paulista, São Paulo, em 11 de março, visando obter subsídio e informações adicionais para aprimoramento da 4ª revisão tarifária da Bragantina e definição dos limites DECFIC dos conjuntos de unidades consumidoras e distribuidora para o período de 2017 a 2021. Próximo item.